Gente, as minhas uvas já começaram a amadurecer, vou mostrar aqui pra vocês. Tá chovendo aqui, mas olha só, não sei se dá pra vocês verem, olha esse cacho aqui. Vou mostrar os outros pra vocês. Olha só, essa, as daqui também já estão amadurecendo, olha aí. Olha, gente, olha esses cachos aqui, ó. Que lindo, que belezura, gente. Ó, cadê as outras? Olha as outras aqui também. Olha esse cacho aqui. Tem mais pra lá, ó. Amadurecendo. Tem um cachinho aqui de trás, escondido, olha só. Ó, gente, ainda tem alguns cachos verdes. Pra cá tá verde, ó. Mas, já começaram, ó, a amadurecer. E olha aí, que belezura. E é o único pé. Os outros pés estão... Tem um pé que saiu um cacho agora, mas o outro ainda não deu uva. Olha aí. Tem um pé dearity. Tchau. Tchau.